Trazendo informações a respeito de uma operação da polícia militar que resultou na apreensão de mais de 100 quilos de substância análoga à maconha que estava escondida em um caminhão carregado de pães. A ação ocorreu no bairro Tabuletas, zona sul da nossa capital. Os policiais flagraram um caminhoneiro entregando essa droga para outro homem. Os dois suspeitos foram presos, mais informações a partir de agora com o nosso repórter Iago Araújo. Os policiais militares do BEP e o Batalhão Especializado do Policiamento do Interior realizaram nesta noite de quarta-feira uma apreensão de aproximadamente 150 quilos de uma substância análoga à maconha. Os militares encontravam-se em serviço ostensivo na zona sul de Teresina, mais precisamente no bairro Tabuleta. Quando eles avistaram um caminhoneiro transportando caixas do caminhão para um outro veículo. Os militares então resolveram realizar uma abordagem. E quando os policiais abriram as caixas, muita droga. Esta carga também estava aí sendo levada pães, mas entre os pães, maconha. Todo o material foi apreendido. Os dois homens foram presos em flagrantes e todos eles encaminhados para a DENARC, aonde o flagrante será apresentado ao delegado de plantão. Nós colhemos a informação que o rapaz que estava recebendo esta droga seria motorista de aplicativo. E o motorista do caminhão estava vindo da cidade de São Paulo, aonde iria deixar essa mercadoria para ser distribuída nas bocas de fumo em Teresina. Mas eles não contavam com a ação do Beppi nesta noite que realizou esse flagrante. Os dois homens foram presos e 150 tabletes de maconha foram apreendidos e retirados das ruas de Teresina.